E pra começar o ano de 2016 com o pé direito, o carro tem que tá super alinhado e tem que passar aonde, Dan? Best Car Out Center, melhor centro automotivo de Guarulhos em região. É isso aí, gente. O ano é novo, mas os preços são... Velhos! Vamos lá, Dan. Pastilha, alinhamento, a parte de escapamento também que tava com a promoção do ano passado, continua o mesmo preço? Continua, tá? A gente conseguiu uma parceria, vendemos tudo no final do ano. Uuuuh! É, Best Car. E aí a gente vai continuar com a promoção, tá? De pastilha, disco, vários outros serviços, alinhamento, balanceamento, tudo pro seu carro ficar novo de novo no ano novo. Olha, parcelamento temos? Temos, temos sim. Todos os serviços temos? Temos, temos parcelamento em todos os serviços, com condições especiais. E à vista, um descontinho agora no começo do ano, sei que já vem tudo, vem um monte de coisa. A gente aqui, a Best Car, pensando em você, fizemos um plano legal de forma de pagamento. Vem aqui conversar com a gente e sair com o seu carro novo, com certeza você vai sair. Gente, agora se você tem aí, ó, IPVA pra pagar, tá? Qualquer das despesas do ano passado, eles fazem ainda em 10 vezes, sem juros. Você não tem desculpa, tá? Então, olha só. Telefone e endereço, Dan? É Rua Cônigo Valadão, número 352. Telefone 2229-0651. Melhor cento automotivo da cidade em 2016 é... Best Car Outer. Feliz Ano Novo! Ano Novo! Ano Novo!